Chuva de amor, festa dentro de mim Lindo o ar, brilha no mar Flores no meu jardim Com você É mais bonito sonhar É você Que eu quero um dia encontrar Com você O inverno vira verão É você Que vai morar no meu coração Num lugarzinho só pra você Anjos e sol Chuva de amor Festa dentro de mim Lindo o ar, brilha no mar Flores no meu jardim Raios de sol Chuva de amor Festa dentro de mim Lindo o ar, brilha no mar Flores no meu jardim Raios de sol Chuva de amor Festa dentro de mim Lindo o ar, brilha no mar